Olha, moradores da praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros, estão sendo alvo fácil dos marginais. Segundo eles, os ataques são cada vez mais violentos. A ação é facilitada pela falta de energia na região. Esta mulher é mais uma vítima da violência. Assustada, prefere não mostrar o rosto. É que ela teve uma arma apontada para a cabeça. Viveu momentos de pânico nas mãos de assaltantes. E está traumatizada. Foi que no momento que eu fui desligar o gerador, que aqui não tem energia, um deles, foram cinco, certo? Seis comandantes que estavam dentro do carro. Aí eles chegaram, tudo capuzado, foi tomando logo meu celular, botando a arma na minha cabeça, certo? E depois foi dando pesada no barraco, aqui é barraco, e dizendo que queria dinheiro. Eu quero dinheiro. Vou levar do carro da família. E o principal que a gente quer é o nosso carro. Que dinheiro não, né? Que o carro é o nosso ganha-pão. Ela mora na região da praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros. Aqui, a população está com medo. Segundo os moradores, há três meses, a energia elétrica das casas que ficam nesta região do parque eólico foi cortada. Tem liquidificado, não faz uma vitamina porque não tem energia, e a gente está precisando disso. Tem geladeira. A gente passa a não comprar nada porque não usa geladeira, é tudo parado, é televisão parada, geladeira parada. Mas por que a energia não chega aqui, é isso? Não, porque não tem energia mesmo nos postos, nem tem nem em casa mesmo, porque cortaram. E esta suspensão do serviço tem facilitado ações criminosas, que se tornaram frequentes. Por volta das sete e meia da noite do último sábado, cinco homens fortemente armados invadiram esta casa. E aqui tocaram um verdadeiro terror. Os bandidos levaram relógios, celulares, notebooks, televisões e também o lucro do comerciante que foi assaltado, cinco mil reais. Além disso, a vítima foi espancada violentamente. Seu Marcos está com vários ferimentos pelo corpo. Violento demais, 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 demais da conta. Só tinha um que tinha um pouco menos mal, que pediu para não estrupar minha filha, não pediu para tirar a fita toda de meu rosto, que acho que ele queria que eu morresse sufocado, mas o resto foi violento, revolve na boca, não deixava a gente falar nada. Além disso, um dos assaltantes ainda tentou violentar sexualmente uma das filhas do comerciante, que tem 15 anos. Eu não deu para ver que se agrediram minha filha, que ela ficou no outro quarto. E sorte que meu menino de 10 anos não estava em casa. Quem estava na covalgada era menos mal, se ele estivesse em casa era pior. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Energiza, que informou que vai verificar a situação.